Música Olá amigos, aqui é tvsag.com.br Estamos aqui direto da cidade de Brejões Numa noite sobretudo maravilhosa Onde está aqui sendo homenageado as mães Já foi sorteado mais de 40 prêmios E quem está aqui do nosso lado é Dedéu Ele que é secretário de agricultura do município Dedéu, fala um pouco aí para os milhares de internautas que nos assistem Como se houver um, sobretudo, uma noite como essa Onde diversas mães foram contempladas Através aí das ações do prefeito de Brejões Quero parabenizar o prefeito Alain Por essa iniciativa Sabemos que hoje Todos os municípios Encontram um pouco de dificuldade de recurso Mas eles sabem Trabalhar de forma Democrática E buscando as parcerias Para realizar eventos dessa natureza Então, quero parabenizar também Todas as mães A minha mãe, a minha esposa também Que é mãe E todas as mães brejoenses Da Bahia, do Brasil e do mundo Que Deus abençoe a todos E que realmente possamos ter a família Como uma referência na sociedade A família que é algo que nos dá a tranquilidade De viver com qualidade de vida Dedeu, a TV SAG visitando a cidade Ouve-se muito falar em seu nome aí Para uma disputa de um futuro pleito eleitoral 2016 Para a prefeitura municipal É possível, Dedeu, num novo desafio? Na verdade, nós estamos trabalhando Na secretaria de agricultura Na gestão do prefeito Alain E temos aí um serviço prestado na comunidade E acredito que é um reconhecimento de um trabalho Mas o prefeito Alain É uma pessoa democrática Uma pessoa que vai ver Através de pesquisa Quem tiver melhor Para representar o município Eu acredito que será O futuro prefeito de Brejões E meu nome está à disposição Dedeu, a TV SAG agradece a sua entrevista E a gente abre aqui um espaço Para as suas considerações finais Precisa me dar um abraço aí A esses milhares e milhares de internautas Que nos assistem agora Quero dizer a todos os internautas Que nós estamos num país democrático Num país em que todos devem ter direitos iguais E que vamos lutar Para ter uma sociedade justa Pena e igualitária Muito obrigado Valeu, Dedeu Dedeu